O WhatsApp da Cicrede Araxingu é bom demais, bom, 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 é muito bom. O WhatsApp da Cicrede Araxingu é bom demais. Faça como o Marítes Rio, o atendimento é pelo WhatsApp Cicrede. 051-3358-4770 Praticamente fechando o ano de 2022, o campo experimental encerra as atividades com um saldo positivo, de acordo com o responsável técnico pelo local. Nesse ano foram realizadas várias reuniões, palestras, capacitações e doadas em torno de 30 mil mudas, entre plantas medicinais, ornamentais, hortaliças e frutíferas. De acordo com Luiz Vezaro, a banana está entre as principais mudas procuradas. Além de entregar a muda, a equipe técnica fornece as informações necessárias para o cultivo da planta. Dentro das fruticulturas, a principal hoje que nós é repassado aqui do campo experimental, que tem disponibilidade, é a cultura da banana. Hoje a cultura da banana aqui, nós temos mais de 20 variedades, né? Dentro dos grupos de mesa, dentro do grupo das prata, das pacovanda, o grupo da nanica, do grupo do grupo tera, que é a banana aí de fritar, né? Então tem uma grande procura. Qual que é o papel da secretaria aqui, nós técnico aqui, e o pessoal também, a minha equipe técnica de campo aqui, é ir repassando aquelas que tem melhor aceitação ou orientação, ó, essa aqui se adapta melhor, essa aqui deu para ver que produz melhor, essa aqui tem mais procura, essa aqui é prata, essa aqui não é prata. Então a gente está aqui, além de repassar as mudas, a gente vai orientando, todo momento, os cuidados que tem que ter de como tirar essa muda aqui, qual que é a muda de melhor qualidade. Atrás da banana, a procura por outras frutíferas em menor escala, assim como as ervas medicinais. Aí tem a questão também de culturas, cultura de capineira, né? Tem a cultura da cana, toda ela é produzida aqui, nós temos algumas coisas de muda que a gente, de outras frutíferas pequenas, jabuticaba, alguma coisa começando aqui a plantar, né? Tem uma questão da uva, a gente faz muda aqui da variedade Isabel Precoce por estaquia, dentro da coisa a gente distribuiu, esse ano distribuiu muito. Nós temos a questão da produção do figo, né? Uma outra cultura aqui, que quando eu faço a poda aqui, quem aproveita a cisista aqui é o Irivaldo, lá na produção, lá embaixo, lá no viveiro. Então esse material sai aqui do campo experimental. Tem uma questão das ervas medicinais, outro material que está aí disponível, que o pessoal também pega um pouquinho de muda. E temos as culturas anuais, muitas vezes a gente acaba esquecendo de passar alguma coisa, mas nós temos mais de 10 variedades de batata doce, né? Para o produtor, que ele também pode levar e plantar, né? E vender para merenda escolar, né? Tem ela de polpa amarela, tem ela de polpa laranja, de polpa branca, e agora chegou três novos materiais da Embrapa lançados de polpa roxa, né? Vindo da Embrapa e a gente vai ser multiplicado aqui. Então, por ano que vem já tem novos materiais, esse ano não tem como eu repassar. Cultura da mandioca, cultura da mandioca, nós temos 18 materiais, até inclusive alguns materiais já acabou, mas temos ainda disponível aí para o produtor. Produtor que queira vir buscar agora até o fim do ano, né? Estamos aí distribuindo ainda. Temos as capineiras, né? Que estão aí, então é o capiaçu, canará, curumim, e tem as gramas, que é a tífton, né? Tem a estrela africana. Hoje nós implantamos também, gente, um campo agrostológico aqui, de novas cultivares ou cultivares de pastagem. O produtor esse ano aqui, em 2023, vai vir aqui, vai vir aqui observar os materiais que se adaptam melhor, ou materiais que não conhece, né? Isso veio diretamente da Embrapa, lá de Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. Já foi aprovado um pedido nosso de novas cultivares de mandioca com excelente produtividade, precocidade, pela Embrapa Cerados, né? De Planatino Brasília. Então tá pra vir esses materiais, provavelmente se não vir esse ano, vem em janeiro, já comunicaram isso pra mim. E aqui o papel da Secretaria da Agricultura aqui é sempre estar fazendo testes de materiais, e inovando materiais, e observando materiais, né? E validando qual que se adapta melhor e distribuindo pro produtor.